Quinta-feira, Semana Santa, fim dando o dia, iniciando a noite, momento de fechar os olhos, abrir o coração, falar com Deus, nosso momento de oração. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sem ti, meu Pai, não posso viver. Ainda que eu tivesse o poder de fazer secar um rio e no calor de um deserto levantar um vento frio, ainda que eu pudesse ter tudo o que eu quisesse e transformar a noite em dia e acabar com as tristezas e viver só de alegria, ainda assim, sem ti, meu Pai, não poderia viver. Se eu tivesse o poder de caminhar sobre o mar e nunca me preocupar com o que tenho que enfrentar, se eu pudesse ter certeza que nunca ia morrer, ainda assim, meu Pai, sem ti, não poderia viver. Porque tu és a essência da minha existência. És o fôlego da vida da minha alma. Em ti começam e terminam todos os meus pensamentos e sentimentos. Sem ti não consigo me entender. Sou um barco à deriva, uma igreja sem altar. Sou um corpo sem vida, um coração que não sabe amar. Sem ti eu não posso viver. Portanto, meu Pai, se estou vivo, é porque a vida que há em mim é um pedaço de ti. O Senhor é essa energia que contagia o meu ser e me dá forças para viver. O Senhor é essa energia de amor que alivia a minha dor. Meu Pai, que eu possa ser um contigo, para que a tua força seja a minha força, para que eu esteja sintonizado na frequência da tua essência. e ela esteja fluindo em mim com ondas de misericórdia, bondade e poder, curando minhas enfermidades, perdoando meus pecados, criando em mim uma nova natureza. Sem ti não posso viver. É impossível. A minha alma tem sede e fome da tua presença. Felizes são aqueles que te conhecem de verdade e que têm a humildade de depender de ti, de entender que sem ti não é possível viver. A terra estremeceu, o túmulo se abriu, seu grande amor jamais irá afinar. Ó morte, aonde estás? Meu Deus ressuscitou, Ele te derrotou. Pra sempre, Jesus venceu. Pra sempre, Jesus é meu. Pra sempre, vivo. Ele venceu, Ele venceu. Glória e aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia, meu rei venceu. Pra sempre, Jesus é meu. Jesus é meu. Jesus é meu. Pra sempre, vivo. Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu. Legenda Adriana Zanotto